É o Evangelho, segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro, a dádiva da explosão da vida e da consciência em toda a criação. Ele que nos ilumina hoje. Hoje, eu lerei no Evangelho de João, no capítulo 12, que narra o que aconteceu depois da ressurreição de Lázaro. Lázaro estava podre há quatro dias e foi ressuscitado por Jesus. Todos sabem o que aconteceu. Nem todos, no entanto, já perceberam que seis dias antes da Páscoa, e Lázaro tinha sido ressuscitado aproximadamente uns dez dias antes da Páscoa, naquele período posterior à ressurreição de Lázaro, Jesus foi até a casa dele, voltou à casa dele, à Betânia, casa dele e de suas irmãs. E Lázaro estava lá, Lázaro mesmo, a quem ele ressuscitara de entre os mortos. E ali lhe deram uma ceia, um jantar especial, sendo Lázaro um dos que estavam presentes com ele à mesa. Aí aconteceram coisas singelas e diálogos, nem tanto com alguns de seus discípulos, como Judas Iscariotes, que já preparava a pavimentação para a traição de Jesus. Mas não é o caso aqui. Eu quero é que você se ambiente, esse é o contexto. E aí se diz no verso 9 o seguinte, Jesus estava na casa de Lázaro, Maria e Marta. Era uma festa, era um jantar especial. Os discípulos de Jesus também estavam lá. Maria tinha acabado de ungir Jesus com um guento mais precioso, perfumando toda a casa. Então, diz o verso 9, Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. Aí afluíram. E lá foram. Com muita afluência. Não só por causa de Jesus. Mas também curiosos, curiosos. Para ver a Lázaro, ver como é que é voltar da putrefação, depois de estar morto e cheirando mal há quatro dias. Foram ver o fenômeno. Lázaro, a quem ele ressuscitara diante dos mortos. Mas, os principais da religião, especialmente os sacerdotes, que não criam, que eram do grupo dos saduceus, a maioria dos sacerdotes, que não criam em ressurreição dos mortos. E tinham uma razão a mais. Não só para matar a Jesus, mas agora para matar Lázaro. Porque eles diziam que não havia ressurreição de mortos, mas Lázaro ressuscitara diante dos mortos. E estava sentado ao lado de Jesus na festa. Por isso, Lázaro era um libelo contra as doutrinas dos sacerdotes, dos saduceus, que não criam nem espírito, nem anjo, nem ressurreição. De modo que eles começaram a pensar e a resolver acerca de matarem também a Lázaro. Mataram a Jesus e mataram o milagre, mataram a demonstração de que a ressurreição e a vida são realidades. E de que aquele que crer em Cristo Jesus, ainda que morra e viverá, e que todo aquele que vive e crer nele, não morrerá eternamente, mas tem a vida eterna. Então, para eles, era assintoso demais, implacável demais, empírico demais, verdadeiro demais, inquestionável demais, factual demais. Mas, portanto, já que contra fatos não há argumento, vamos matar o fato. vamos matar a demonstração. Vamos matar aquele que é a expressão histórica de que a palavra e a mensagem de Jesus são possíveis e são verdadeiros. Então, decidiram matar também a Lázaro. Elimino o milagre e o povo se esquece de quem o operou. Por que queriam fazer isso? Porque muitos, por causa de Lázaro, iam e o viam e criam em Jesus e diziam Lázaro é o testemunho da ressurreição. Jesus, portanto, é a ressurreição e a vida. Você veja como é tão óbvio quanto tem se manifestado no curso da história a saber que todo aquele que experimenta a vida, a glória, a fé, a perseverança, a resiliência que atravessa a morte e os seus vales de sombra, todo aquele que assim seja, que assim viva, se torna uma ameaça para aqueles que se sentem e se dizem os donos, os donos do batismo de Deus, os donos dos sacramentos de Deus, os donos dos cultos a Deus, os donos da mediação entre o povo e Deus, isso aqui é uma ameaça a eles, porque isso aqui demonstra que Deus opera fora do sacerdócio do templo, que o único lugar onde não houve ressurreição foi o templo, mas na casa de gente simples a ressurreição pode acontecer toda hora. É interessante como Jesus nunca ressuscitou ninguém numa sinagoga, nem num culto, nem num templo. Lázaro foi na aldeia dele, ao lado de sua casa. A filha de Jairo, lá em Cafarnaum, foi no quarto dela, sem que Jesus permitisse nenhuma multidão presente, só ele, Pedro, Tiago e João e os pais da menina. A transfiguração, ele não levou uma multidão, mas três discípulos. Quase tudo que de grandioso aconteceu, foram poucos os que participaram, e da sua própria ressurreição, ele não fez um show sobre o templo de Jerusalém, andando no pináculo de lá pra cá, ou pulando e voando pra que todos ouvissem. Não. Jesus nunca usou de sinais públicos inquestionáveis pra validação de quem ele, pela sua palavra, dizia que era. E aqui está. Eles querem matar a Jesus, mas não somente a Jesus. Querem matar aquele que é a manifestação, que é a comprovação, que é a validação da mensagem de Jesus. Porque a mensagem de Jesus tem seu principal sinal em mim. Eu sou o principal sinal assim como Lázaro virou um sinal princípio da validade da mensagem de Jesus, porque a ressurreição o estava habitando. Eu sou o sinal mais forte de Jesus no mundo se eu vivo a vida de Jesus, se eu vivo no espírito da ressurreição, se eu me entrego a Deus como um ressuscitado dentre os mortos, se eu ofereço o meu corpo não a corrupção, não a deterioração da morte, se eu ofereço o meu corpo não a promiscuidade, a prostituição, a traição, ao engano, se eu ofereço o meu corpo não ao abuso, às overdoses, aos desequilíbrios, se eu ofereço o meu corpo não a violência, não as manifestações da raiva e do ódio, mas se eu ofereço o meu corpo para ser cheio do Espírito de Cristo e para viver de tal modo que eu seja um reflexo ambulante da imagem de Jesus para que eu viva de tal modo que eu seja um evangelho vivo, evangelho segundo Caio, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, segundo Caio, não porque seja uma invenção em relação aos anteriores, mas porque seja na minha vida a prática sintética concisa porém integral e profunda e inquestionavelmente real do evangelho de modo que se possa dizer a meu respeito eis ali uma carta viva de Cristo Jesus. Lázaro, ressuscitado de entre os mortos já era o capítulo 11 de João muitos anos antes de João escrever o capítulo 11 aliás foi Lázaro quem inspirou o capítulo 11 e não o capítulo 11 o que inspirou Lázaro Lázaro vem antes do texto assim como Jesus vem antes do evangelho assim como Deus vem antes da Bíblia assim como Jesus é livre a ação dele na vida humana faz com que aquele que foi atingido pelo milagre pela força da ressurreição pelo mero e simples fato de ser assim e de viver esse testemunho da vida nova e da graça abundante já é uma ameaça para aqueles que de fato não creem na conversão no perdão na ressurreição dos mortos na graça de Deus não creem de fato que se algum Lázaro está em Cristo é uma nova criatura as coisas antigas já passaram eis que tudo se fez ressuscitado dentre os mortos tudo se fez novo é assim Jesus é sempre contigo é sempre em ti que repousa a nossa e a minha confiança eu não tenho palavra eu não tenho poder eu não tenho persuasão eu nem me esforço para persuadir ninguém para impressionar ninguém eu estou tentando deixar apenas a tua palavra escorrer suave da minha boca pedindo que o teu espírito a faça ser operante e eficaz conforme a necessidade de cada pessoa que está me vendo e ouvindo agora é o que eu te imploro e eu sei que tu vais operar aquilo que ninguém pode fazer de fora para dentro só tu podes realizar de dentro para fora em nome de Jesus amém